Hoje eu vou mostrar pra vocês a maneira que eu estou finalizando o meu cabelo no processo de transição. Eu ainda estou em transição sim, vai fazer dois anos e seis meses que eu estou nesse processo. Não tive coragem ainda de fazer o Big Shopping, eu admiro muito quem tem coragem, eu acho isso lindo, eu acho super atitude, mas eu ainda não tenho essa coragem. Esse vídeo vai em especial para as meninas do grupo Amor Acobriado Sem Censura, para as meninas do Cacheadas Sem Transição e para a minha amiga Adriana e para todas as cacheadas que me assistem. Eu recebi um comentário de uma moça que pediu para mim gravar esse vídeo, que ela não salva o difusor porque ela achava que embolava e dava frizz. E hoje eu vou mostrar para ela que isso não acontece, vou ensinar a maneira correta de usar o difusor. E o meu cabelo fica assim, finalizado, fica com bastante volume, fica bem definido os cachos, bem soltinho. Se você também quiser saber como que eu dou volume no meu cabelo, pode deixar aqui nos comentários que eu gravo um vídeo para você. E se você quiser ver como que eu finalizo o meu cabelo, como que eu faço para deixar ele assim, é só eu continuar assistindo esse vídeo e vem comigo. Vou começar aplicando esse óleo de argã da Moroccan Oil. Você pode usar qualquer óleo que você tiver em casa. Eu vou usar esse porque eu estou até no salão, mas você pode usar qualquer óleo. Eu vou colocar essa quantidade. Agora eu vou dividir o meu cabelo para começar a fazer a fitagem. O produto que eu vou usar hoje para fazer a fitagem é esse creme da Ferafios Nutri-Óleos. Ele tem óleo de argã, macadâmia e óleo de coco. Aí eu vou aplicar mecha por mecha e vou começar a fazer a fitagem. Não tem muito segredo, eu só aplico na mecha, faço a massagem. Como eu ainda estou em transição, eu tenho algumas pontas lindas ainda. Então eu vou separando. Aí eu pego a ponta e levo a dar em cima um segundo. Eu pego a ponta, levo até lá em cima e seguro. Eu pego a ponta e levo até lá em cima. Eu pego a ponta e levo até lá em cima. Eu passo no cabelo só aqui para não ficar com frizz, não ficar com esses frizz levantados, mas eu não passo na raiz. Porque esses aqui da frente, como eles não definem muito bem, eles vão ficar com os dedos lindos. Eu enrolo. Seguro E aí eu solto E aí se eu perceber Que ficou algum fio mais grosso Eu vou separando Eu vou separar E aí Essa parte de cima eu costumo dar uma tensão maior. Que é onde eu ainda não defino. Eu enrolo, espero um pouco e depois solto. Depois de fazer a pitada em todo o cabelo eu pego mais um pouco de creme e vou amassando bastante. Depois de aplicar o creme em todo o cabelo e fazer a pitagem eu pego uma camiseta velha, eu vou tirar o excesso do creme, porque aí vai ficar no cabelo somente o que o cabelo precisa. E aí eu seguro um tempo e solto. Aí ele fica bem mais cacheado. Eu vou usar também essa formada modeladora da Kiehl's, ela é termoativado. Como eu vou usar calor no difusor, então a gente tem que usar um protetor térmico. Não tem nenhum segredo, eu vou aplicar essa quantidade e vou continuar ativando os cachos. Música Música Então eu coloco o cabelo dentro e depois que eu li. Música 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 Então gente ó, o cabelo vai ficando durinho, aí não secou totalmente, eu vou fazer com todo o cabelo, vou repetir mais uma vez. Música 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 Música